Vem que me disseram que o blues não me abandonaria Que daria as caras justamente nos piores dias Como nesse momento em que choro, com a alma vazia E mais uma vez eu fiz de tudo, mas tudo errado A flecha lançada, a palavra dita, a pedra no telhado Quem atira, quem diz e quem joga, não será perdoado Se para morrer basta estar vivo, para estar só, basta estar junto Para se arrepender, basta fazer, para ter nada é só ter algo E para reviver basta morrer, pois que esse é do passado Então meu amigo blues que me acompanha, me ajude a encerrar esse assunto Eu preciso de uma amnésia, ou de uma frieza instantânea Quero mais amor e menos dor, e com orgulho assim de cair na cama Quero mais amor e menos dor, e com orgulho assim de cair na cama Quero mais amor e menos dor, e com orgulho assim de cair na cama Quero mais amor e menos dor, e com orgulho assim de cair na cama Quero mais me amor e menos dor, e com orgulho assim de cair na cama Quero mais dor, e cam sharing no preto, e com orgulho assim de cair na cama Quero mais amor e menos dor, e com orgulho assim de cair na cama